Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Secretaria de Educação de TAPES está promovendo um projeto que tem como objetivo proporcionar à comunidade escolar momentos de troca de saberes, formações de educadores e crianças da educação infantil e do ensino fundamental, com oficinas de criação artística de vitrais, shows, manifestações culturais e artísticas e incremento de prédios e monumentos na Praça Central para as festividades de fim de ano. O programa, intitulado Natal das Cores, vem desenvolvendo oficinas de contações de história, teatro, conhecimentos musicais, incentivando e fomentando a valorização do artista local Silvio Rebello, um grande entusiasta do projeto Pequeno Artista, que ocorre com a participação dos alunos das escolas da rede municipal. Tá sendo um pouco difícil, né? Porque eu mesmo é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa. Isso, como é um efeito de luzes, que vai ter iluminação por dentro, que ela vai dar esse efeito colorido das peças, né? Então, isso que vai ser o bacana do jogo de luz, né? Essa integração aí é bacana pelo fato seguinte, envolve os adolescentes, as crianças, nesse trabalho, e isso traz uma nova visão de mundo para eles, né? Então, acho que isso aí é o caminho, é esse aí. Acho que tem que ser cada vez mais incentivado esse tipo de atitude, assim, de envolver os adolescentes das escolas nesse tipo de atividade. Mas, sim, eles estão participando, né? Eles estão fazendo. Muitos vão dizer assim, Bah, olha o trabalho que eu fiz, agradável, bonito, né? E eu ajudei a cooperar, né? No fazer, no desenvolvimento, né? Isso é muito bom.